Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas vereadores, vereadoras aqui presentes. Quero dar as saudações a todos os nossos funcionários do sindicato, diretores, diretoras, todos os funcionários aqui dessa casa. Mas quero também encaminhar, como já falei aqui, os votos de felicitação a nossa amiga Larissa Barros, Rosa Nilda, lá do povoado do Gama, Neide do Hospital, nossa vereadora aqui presente, Ana Júlia, lá de Assudo Novo, Elie Velton Rodrigues, de Nascimento, Suzete Cordeiro, Cíntia Dornelas, Eduarda Feitosa, Valdeilza, lá da comunidade quilombola de Craibas, e Guilherme Lima, também lá do Gama. Também os votos de pesar, nosso amigo, a família do nosso amigo que se foi, Amaro Francisco Duarte, e também a José Maria Costa de Lima, tio da nossa assessora aqui, Pauliene. Voto de pesar. Quero hoje iniciar a minha fala só lembrando aqui a nossos agricultores que o governo do estado está convocando aquelas pessoas que se inscreveram para o CNH Rural, que é a habilitação rural para os agricultores que têm DAP ou CAF válido, totalmente gratuito. Então, nesse primeiro momento, as pessoas que se inscreveram, lá no passado, se não me engano, no final de 2022 para 2023, foram inscritos alguns agricultores e não foram convocados. Estão sendo convocados agora um total de 8 mil. Já saiu oito listas, mas ainda tem muita gente para ser chamada. Então, aquelas pessoas que já se inscreveram, não precisam fazer uma nova inscrição. Vai aguardar. Esses que foram convocados agora, dessas oito primeiras listas, tem um prazo até o dia 7 de março para comparecer ao DETRAN, mas antes tem que fazer o agendamento, levando a documentação, e aí a gente orienta direito lá no sindicato qual documento é necessário para comparecer e para não dar viagem perdida lá no DETRAN. Então, são oito mil que estão sendo convocados nesse primeiro momento. E também estão abertas as inscrições para mais doze mil habilitações, totalizando aí um total de oito mil habilitações gratuitas para os nossos agricultores e agricultoras de todo o estado de Pernambuco. Quero também avisar ao nosso povo que as inscrições de garantia safra se encerraram dia 14, na verdade dia 9, porque os outros dias foram feriados, então o sindicato não abriu, a gente não conseguiu mais fazer as inscrições. Então, finalizou-se, na verdade, dia 9. E muita gente nos perguntando, querendo saber quando é que vai receber, e olhando lá uma das publicações lá no site do MDA, tem um aviso dizendo que o pagamento do garantia safra será a partir de março. Então, todos os agricultores inscritos que aderiram à safra vão estar aptos a receber a partir de março. Porém, São Bento ainda não saiu à portaria dizendo quais municípios estão aptos a receber. Então, a única dúvida que nós temos é se São Bento vai estar ou não dentro dos municípios que houve perda da lavoura. Então, caso os laudos que foram feitos pela Secretaria de Agricultura constatem que teve perda de 50% ou mais, o município também irá receber. Então, fica aí o nosso recado para a nossa população da zona rural. Quero também, de forma muito especial, agradecer a Secretária Dalma, o Prefeito Alexandre Batel, o Vice Paulo Renato, pela ordem de serviço que foi dada lá no PSF do Gama para a recuperação daquele PSF. Uma parte já está bem adiantada, parte da recuperação, mas também não é só a recuperação, e sim a ampliação daquele PSF que vai beneficiar todas as comunidades ali em torno do Gama. Armazém, Gama, Milho Branco, Fazenda Nova, Serra Verde, Riachão do Gama, Segredo, Batalha, Fazenda Nova, Mata Redonda, todas aquelas comunidades ali ao entorno que vão ser beneficiadas, que estão sendo beneficiadas com o PSF, que vai, inclusive, ser feita uma ampliação, e nessa ampliação vai incluir a sala de odontologia, que é um sonho ali da comunidade. Inclusive, nós fizemos indicação das nossas emendas impositivas para o PSF lá, que vai, com certeza, ajudar muito a população ali, carente, que não tem condições de fazer um tratamento dentário. Então, parabéns aí à nossa Secretária Dalma, ao nosso Prefeito Alexandre Batel, ao nosso Vice Paulo Renato, pelo compromisso com o nosso povo do campo. Não se preocupando só com a agricultura de uma forma geral, mas também com a saúde da nossa população. Então, nossa gratidão a vocês, não só pela comunidade do Gama, mas por todos os demais PSF que estão sendo recuperados, do Espírito Santo, aqui do Santo Afonso, do Tamanduá. Enfim, todos esses PSF, com certeza, contribuem muito com a saúde e melhoria da saúde do nosso povo do campo. Então, nossa gratidão a toda a equipe da Secretaria de Saúde por esse trabalho que vem realizando. Também quero avisar aqui ao nosso povo lá de Açudnovo, que estão perguntando quando é que vai ser reaberto lá o calçamento que já foi feito a recuperação. A partir do dia 20, a gente vai se organizar para, no máximo, até o final de fevereiro já estar aberto. Mas esperar aí, pedir paciência aos moradores lá, o pessoal que trafega por ali das comunidades do Gama, do Gama, que aguardem mais um pouco. O importante é que o calçamento está feito, está todo recuperado, tudo bonitinho, então não custa nada a gente esperar mais uns 10 dias, 15 dias, para que realmente fique, seja uma obra que fique marcada para toda a nossa população ali da comunidade. Então, peço aí a compreensão dos moradores de lá da região, e, no máximo, até o final do mês, nós iremos abrir os acessos lá para o pessoal trafegar. O calçamento ficou bom, agora a gente sabe que realmente o trabalho foi feito com muita qualidade. Nós ficamos empenhados lá, cobrando a empresa, pedindo apoio da prefeitura para também fazer essa cobrança, para que a empresa fizesse a recuperação. E foi feito todo o trabalho, retirada de todo aquele material, quebrado todo, quase 100% do calçamento foi todo tirado do material e feito. Agora, com muita qualidade, tenho certeza que não vai quebrar mais. Agora, acreditar que vai dar tudo certo, e a nossa luta incansável que tivemos, a gente está vendo que valeu a pena, e seguiremos firme ainda na nossa luta em defesa da nossa população do campo, sempre buscando melhorias, buscando obras. E aí nós temos também, já encaminhado pelo nosso deputado Doriel Barros, uma emenda no valor de 200 mil, que vai ser destinado a uma praça lá no povoado do Gama, para aquela comunidade, além dos 72 mil da minha emenda impositiva, que também destinei para somar-se a esse valor, e aí fazer uma obra boa, com muita qualidade, e beneficiar aquela comunidade que tanto necessita. Então, fica aí a nossa fala, de gratidão pelo compromisso da Secretaria de Agricultura, do prefeito, com as comunidades ali ao redor do Gama, com a recuperação daquele PSF, que eu acho que é uma obra muito importante. E também, na ordem de serviço, foi sinalizado pelo prefeito, que vai resolver aquela questão do saneamento, e nós vamos estar juntos aí para resolver de fato, porque realmente são promessas que já passaram por vários e vários gestores, e não foi executado, e nós estamos firmes aí, acreditando que até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos conseguir concluir, fazer aquele saneamento ali, de uma forma que atenda à necessidade daquele povo, que tanto necessita e que tanto cobra. E a gente vai estar firmes aí, fazendo o que estiver ao nosso alcance, para que a gente possa, de fato, fazer aquela obra acontecer, e a comunidade ser beneficiada. Então, finalizo aqui a minha fala, dizendo que seguiremos firmes aí no nosso trabalho, sempre buscando melhorias para o nosso povo, do campo e da cidade. A todos vocês, o nosso forte abraço, e firmes aí na nossa luta. Obrigado.